Mas chandel, não é aquele tipo iogurte de chocolate assim? Não, não, não. É, pra mim iogurte, o chandel é aquele tipo mousse de chocolate. Isso, aquele mousse de chocolate do potinho assim que você tira um pouco. Isso aí é o que eu também acho. É, porque é da NET, né, também, da NET. Não, olha na live aí como é que é, ó. Eu não tenho como abrir a live não, mas eu acredito em você. Sabe o que eu fui escolhido com a minha mina? Um bolo da Sodiê. Você já comprou um bolo da Sodiê, mano? Ah, o maluco não tem dinheiro? O quê? E a minha mina que quer ir no Paris 6, vai se fuder. Eu levei a minha mina no Paris 6, mó bom. O que é isso? É um dos restaurantes mais picos aqui de São Paulo. É caro pra caralho e você come pouco, tá ligado? Isso aqui é uma merda, mas a comida é muito boa, mano. Pra que você veja a foto que tá lá no... É. Não, 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 não. É aquele restaurante chique, gente. Não, é restaurante bistrô, é bistrô. Você vai comer uns filézão louco, tá ligado? É bistrô. É, aí tipo que nem, a gente pediu um negócio lá mó chique, não sei o quê. Aí ela é tipo uma... Como é que é o nome daquele pão italiano com cream cheese e peixe peru? Você tinha nojo de comer quando você viu. Não, não. Mano, é tudo muito gostoso e muito bonito. Isso é caro pra caralho, assim. Isso é tipo uma bica no cu, mano. É muito bom, mano. Mas aí o dela foi presente de dia dos namorados, tá? Então, compensou. Hum, que bonitinho. Ah, eu sou um cara fofo, querido. Qualquer dia vocês vão saber das minhas histórias aí. Não é à toa que... Você também é bem fofo. Qualquer dia vocês vão namorar comigo que vocês vão ver como é que é, né? Não, namorar não. Vocês são... Eu só gosto de sexo com vocês. Sexo sem compromisso. Sem compromisso. Nenhum, não. Sem compromisso nenhum. Boi, Ana, vamos dar uma ruxada aí, meu irmão. Vamos dar uma ruxada aí, meu irmão. Ih, aqui, 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 aqui. Aqui aonde? Na torre 1? Na torre 1? Filha da puta aqui, ó. Boi, Ana, sério? Boi, Ana, boi, Ana. Caralho, mano. Não esqueço como é de jogar com ela. Ah, meu Deus. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Volta só um, volta só um. Vai lá, protegei. Cheguei, cheguei chegando. Foda-se, tá os quatro aqui. Eu vou matar o Afinco, não matei ninguém. Ai, ai. Ih, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aqui aonde? Ah, que pena. Tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali, vai aí, Afinco. Porra, Afinco. Porra, foi todo mundo ruxando pra cima do cara que me matava primeiro. É, é. Cara, até pra interromper a proteção do Flamengo, só pra poder matar o cara, velho. Os caras são foda, né? Olha, o cara mandou um Beyblade ali. Ah, Iona não dá não, mano. Matei só dois. Vocês mataram tudo. Iona não dá não. O cara mata, tipo, tá ligado, 40% do time. Matei só dois, mano. Vocês mataram o resto aí. É, matei só dois. Acabou, acabou. Ele matou dois e me deu uma assistência. Ou seja, ele matou dois e ainda me ou um cara. Eu e o Ludgero ficamos só caminhando pelo mapa, dele. Ah, eu mandei o famoso passeio simulator, velho. Coisa que eu mais gosto de fazer no Rainbow Sixx. É ficar passando pelo mapa. Os mapas que estão bem feitos. É. É, eu vou falar pra eles. Vai pro canal do Iona. Eu vou gravar pra eles, mas eu não vou gravar. Era aquilo. Sem culpa e sem chance. O Stary encanta muito, velho. Ah, não. O Stary é um artista, né? Sim. Alguém não pegou o coletinho de show, né? 10 segundos restantes. Caralho. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Mata na cara também. Você onde tá? Travestado. Onde você vai, botantista? Os caras são assim, mano. Chama o Iona pra ficar fazendo isso aí, ó. Chama o Iona pra ficar morrendo. Não, não. Eu joguei a câmera. Eu joguei a câmera. Eu joguei a câmera. Já matou alguém aqui, será? Ó, a fincão. A fincão tá levando todo mundo. Tomou bocão, mano. A câmera é merda. Ó, tem um cara ali atrás da caixa d'água. Já viu o cara que eu queria, já. Ele tá ali, ó. Atrás da caixa d'água. Gente, ó. Tem outro. Tô mandando o famoso pra ser simuletivo. O que eu ia matar, Iona? Aonde? Nossa, tomei. Não sei nem da onde. A esquerda. Nossa, tem dois da onde. A da puta. Ai! Ah, fodeu. Eu não vou conseguir não. Porra, estéreo. Você matou o meu alvo estéreo. Tem dois ali que me tiraram. O alvo? É, eu tava atrás dele com a doze. Você matou o cara, mano. Tô na sua esquerda. Eu que deitei ela, mano. Ah, então. Eu tava ainda atrás dele, já. Eu dei a volta no mapa inteiro. Não achei nenhum. Eles tão ali. Eles tão ali. Tô na esquerda do estéreo ali, ó. Tá aí mesmo. Tá aí mesmo, sério. A fincão, pra lá, fincão. Todo mundo nasce pra aquele lado. Aí, sério. Ainda resta um agente inimigo. Ele tá lá também, ó. O barbo é mesmo. Ele matou pra direita. Sai agora mesmo. Tá lá de novo onde eu mirei? Não sei. Ele matou aí, ó. Ae, burra, fincão. Aonde? Aonde, aonde, aonde? A fincão descobriu onde ele tá. Tá lá no respawn mesmo. Ele tá no respawn. Ele tá no respawn, velho. Aí mesmo, aí mesmo. Vai dar ruim, tá? A gente tá fugindo. Esse cara é muito bom. Não, a gente tá pegando os caras no respawn. Não, mas tem alguém que não é idiota nesse jeito. Olha, o Stereo foi uma parada, velho. F***. É o Barba Negra, Stereo. Corre. Fodeu. Caralho, sério que o cara não matou o Stereo, né? Os caras tão rachando pico. Dois minutos. Isso tudo tem dois minutos ainda de partida. Você tava aqui, afim? Cara, não sei de nada, cara. Não sei de nada, sei de nada. Ele tava lá no ônibus amarelo. Ele tava lá no ônibus amarelo. Não sei de nada, sei. E o que importa é o que interessa. Ele tava aí, ele morreu atrás desse ônibus aí, ô Stereo. Sai, Stereo. Vai, vai. Spawn do cara. Spawn do cara. Tem cinco tiros dessa arma, Stereo. Tem cinco tiros dessa arma. Tudo bem, mas o cara mandou eu ir lá, mano. Não, a arma é errada aí. Eu sei. Mas não tem mais munição, ó. Agora não tem mais nada. Pronto, aí. Resolvido. Pensa. Toma a bolinha aí em cima, Stereo. Cabe a bolinha. Repondo de novo o carregador. Mas Stereo tá quebrando nossas câmeras, porra. Tem outra ali, ó. Tá na porta, tá na porta. Vou lá, eu vou lá que eu sou maloqueiro, mano. Porra, Stereo. Faz um rush por cima dele. Tão, 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 tão. Rush da tartaruga. Esse só tá cobrindo. Ali... Repondo o carregador. Ali é o quê? Ali é... Stereo foi pro outro lado. Stereo não sabe jogar, não, mano. Stereo é... Só sabe e atira. Ué, ali eu não sei onde é que é, mano. Ele tá indo lá em frente à janela. Ele tá no mesmo lugar, em frente àquela janela. Não tem como... Cara, tá assim. É, ó. Quer ver, ó. Sobe ele. Vai, à esquerda. E você vai dar junto com o Ludi Jair, trapado. Resta 1, 2 segundos. Ele entrou, ele entrou. Ele entrou? Entrou aonde? Tá dentro aí, né? Tá aqui na porta. Vamo, 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 vamo. Aqui ó, aqui ó, marquei, marquei, marquei ele, marquei ele. Nossa, se você gosta de matar o Ludi Jair, não sei nada. Eu não ia explodir, não, mano. É só se ele entrasse. Nem que eu tivesse ali, tá ligado? Nossa, se eu tivesse ali, eu ia junto. Ia ser pão doce pra tudo quanto é lá, velho. Pô, tem que trocar de classe agora só pra conseguir jogar, velho. É brincadeira isso. Porque eu vou ter que correr, velho. Vou ter que ir que nem um louco pra cima. Eu vou devagar, eu vou devagar. Não vai nada, Iona, eu te conheço. Tô aqui ó, blitão. Oh, Ioninha de blitz, rapaz. Nossa idade. Eu vou aqui de barba negra só de eagle. Só de eagle, Ioninha? Só. Quero ver, hein? Deu uma bala de eagle no treino, velho. Ai, 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 o meme dele. Você precisa achar o container biológico. Sentiu o meme dele, Patipe? Qual o meme dele? Ai, ai, ai. Porra, Fink. Eu quero ver, mano. Eu quero muito ver o... Eu quero ver o meme dele. Eu quero ver o meme dele lá na liga lá. Você tá empregado. Acabou já em quarto. Tá em último, é só em lixo. Em quarto, verdade, 13 participantes. Mas acabou? Peraí, como é que você só ganhou e tá em quarto? Quem? Como é que você só ganhou e tá em quarto? Não, eu... Teve partidas que eu perdi. Pra que você perdeu? Perdeu pro Grocodilo Games, mano. Não, não, não. Luga, zero. O Adolfo postou vídeo que eu com a Finko ganhou lá. Só gol roubado de mão, velho. Ah, sim. A Finko é muito lixo. Ô, Yonah. Você viu o jogo? Eu já tenho ganho por mais ainda, né? Você tem ganho por mais. Eu tô as traves lá. Tô te passando na bita. Pô, Yoninhas, ele viu o meu canal, tá fotinho. Percebeu? É que não tem muita coisa pra assistir no YouTube hoje em dia. Não é foda. Peraí, Finko. Peraí, Finko. Não te trai, não. Beleza, galera. Valeu. Beleza. Vamos ver essa bala. Maravilha, cara. Vamos, cara. Eu tenho vergonhado agora. Todo mundo. Tem Capcom aqui, está feitando bala. Não dá, não, não dá, não. Dá pra jogar essa porra, não. Vamos causando. Vai na loucura, vai na loucura. Ó, sorri pra foto aí. Queada puta. Deitei o cara aqui, mano. Deitei o cara aqui. O outro vai... Gente, gente. O cara tá vindo aqui. Vai, Finko. Bota o cabeção pra dentro. Se é que você me entende. Não, vai ficar deitado aí. Vai ficar deitado aí. Estanca aí, estanca aí. Quando tiver morrendo, eu vou te levantar. Ah, morri, morri. Morri na porta, morri na porta grande aí. Deixa, deixa. Acabou. Ae. Acabou, sério. Que a gente não conseguiu fazer nada. Nossa, mataram a bundinha do Patricia ali. Denunciaram o comportamento suspeito. Valeu, falou.